E aí galera do TV Cifras, hoje eu trouxe pra vocês do capital inicial Veraneio Vascaína. Se liga só na versão. E aí galera do TV Cifras, hoje eu trouxe pra vocês do capital inicial Veraneio. E aí galera do TV Cifras, hoje eu trouxe pra vocês do capital inicial Veraneio. Veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina Veraneio Vascaína, vem dobrando a esquina Tranquilo né gente? Como vocês perceberam, nessa música só é usado power chords, ok? Então vamos lá, primeiro power chord, Si, Lá, Dó e Si. Segunda sequência de power chords, Si, Dó, Lá, Si. Terceira sequência, Mi, Fá, Ré, Mi. Quarta sequência, Sol, Lá, Dó, Ré. A primeira sequência é sempre feita na introdução e nas pontes, ok? Que vai ligar o verso ao refrão de novo. Na introdução eu também fiz um solo que eu tirei da versão acústica, que é em cima da escala de Mi menor, modo harmônico. A sequência de acordes da introdução é feita quatro vezes, ok? Nessa versão eu fiz só duas e pulei pra esse solo. Se você estiver tocando com algum amigo, peça que ele faça as quatro vezes A primeira sequência, ok? Levada usada. Todas as levadas pra baixo, tá bom? Duas no Si, duas no Lá, duas no Dó, uma no Si. Eu vou juntar a levada com os acordes na primeira sequência e o Solinho da introdução pra você estudar junto comigo, ok? Quando começa a cantar, fica assim a sequência. Segunda sequência Terceira Segunda Quarta Primeira Primeira Tranquilo, né? Depois vem o segundo verso, que vamos usar bem parecida toda essa sequência. Vai ter uma pequena mudança no final. Ao invés de eu fazer Sol, 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 Sol Lá 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 Dó 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 Ré 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 Ré. Vou fazer Sol, 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 Sol Lá Lá Lá. E depois, eu fiz isso aqui, olha, com a mão esquerda abafada E a direita abafando também, encostando essa lateral do polegar aqui, para dar um som bem percutido, ok? Então, bons estudos e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti